É hoje o dia da alegria, ou não, é a final da Comebol Libertadores, que jogo é esse? Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado na cabine de número 4, Caio Ribeiro, é o melhor do futebol sul-americano na tela da EA Sports. É Flamengo contra o Palmeiras. Que grande jogo, Villani, uma decisão continental que tem todos os ingredientes para entrar para a história. Dois grandes times que já provaram que merecem disputar essa taça, que querem muito vencer essa edição da Copa Comebol Libertadores, que vença o melhor. E é assim que o Mengão começa o jogo. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. A escalação do Palmeiras está na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. adaptive que eu eminiziijangفou, acho assim que intentiono do Palmeiras está na frente. Eu acho que há mais um porato, e Miles decide o Gewinn, que é todo o Brasil. Eu acho que é muito importante. Eu espero que você possui umas coisas me regras, eu sei bonito,упo que vá para Eu sei que se senti, num que as refeirasефis hã datinas me destacar aqui, Ela não descobriuam, senão de todo o Brasil, vai para plastilizar na frente. Eu sei que é uma coisa, eu acho que que não sei isso porque eu acho, eu acho que é justo porque é um год. Se segura a segurança Apita o árbitro, a bola rola Vamos nessa E na expectativa para que seja um grande jogo Bola boa, boa, boa Na enfiada Boa progressão no ataque Pode sair o bola cruzada O cruzamento vem de graça Bola fácil para a defesa, na moral É para fazer Gol Aberto o placar da decisão Está 1x0 Tem muita bola para rolar, Caio Título encaminhado, mas nada decidido Tem muito jogo O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque E daí preferiu não bater cruzado Guardou no canto mais próximo mesmo Eu confirmo o placar 1x0 Eles perdem a posse Boa bola do Vidal A batida Defesaça do goleiro Bem, 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 bem Bem, bem, bem demais para evitar a saída Pode ser bom Pode vir, bola para a área Atenção, mandou para trás Para colocar uma das mãos na taça São dois gols de margem Bela visão de jogo Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede Dá para ver que o técnico está irritado E com toda a razão O time está perdendo E jogando assim Não vai conseguir buscar uma reação Para recomeçar o jogo 2x0 no placar Perdeu a bola Vai carregando no ataque Thiago Maia Bateu na marcação Ela sai É escanteio Mandou de dentro da área Colocado na esquerda Para fazer o gol Belo chute Cobrou na área Thiago Maia Thiago Maia A bola muda de lado Vai tentar armar o contra-ataque Vai descendo com a bola Pode vir, bola na área Joga simples e tira dali Vem da batida Pega o goleiro Pega o goleiro Pega o goleiro Seguro no lance Boa bola, pode vir o perigo Olha só Gol É do Palmeiras Foram bem demais Está lá dentro Olha aí o replay O gol sai depois dessa enfiada de bola Na medida E na hora de finalizar Ele suportou bem a pressão Para fazer o gol De olho no placar Dois a um Passe interceptado Thiago Maia Thiago Maia Dá para levantar na área Usa o corpo como se fosse escudo Vai avançando com a bola O ataque vinha com o perigo A defesa retoma A defesa retoma Thiago Maia Subiu uma placa Teremos mais um minutinho De acréscimo Posição boa Para cruzar Ridal Apita o árbitro É o final do primeiro tempo Placar parcial Dois a um Intervalo de jogo No grande clássico Um jogo equilibrado Demais na primeira etapa Tem todo o segundo tempo Por vir, Caio Jogo bom, Vilani E tem tudo para melhorar Ainda mais no segundo tempo Por enquanto Os detalhes Que estão fazendo a diferença Mas tudo pode mudar Galera Esse vídeo Vai estar com uma bela De uma novidade, tá? Que a partir do momento Que esse vídeo sair Vai estar valendo aí Um cupom de desconto, tá? Que é o Alaphon5 Vou deixar na descrição Também esse cupom Para você estar usando Aqui no site Comprar com 5% de desconto, tá? Apita o árbitro A bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Thiago Maia A marcação fica pra trás Toca, trabalha Não tem outro jeito Tem que ter paciência Tocou mal Vidal erra Recupera na dividida Dá pra alçar a bola na área Tocam de lado com paciência Esperando a brecha Pra empatar Saiu bem Pega a bola Sem problema É pra fazer Vamos ver quem tem mais iniciativa Pra buscar esse título A bola veio redonda Certinho, certinho Ele não quis nem saber Mandou de primeira Caio Pegou bem demais Sem chance pra defesa Dois a dois Que jogo Pabllo Linda Enfiada de bola Não vale mais nada Impedimento marcado Por afobação, Caioba Foi sim, Vilani Precisava ter segurado Um pouquinho a corrida Estava de olho Deu bote Se antecipe corta Thiago Maia Arturo Vidal Boa leitura de jogo Levantou Toca no Vidal Pro gol Bateu Pra fora Que perigo Que chute Foi esse Boa bola Dá pra aproveitar Bate nele Sai pela linha de fundo Esse canteu cobrado Na área Defesa segura Sem problema Pra ele Davi Luiz Passa interceptado Vai bem Thiago Maia Vem o time no ataque Perderam a bola Perderam a bola Parecia um bom ataque Tenta proteger Tenta proteger Festa linda Festa linda Torcida já virou O décimo segundo jogador Eles querem a vitória O empate O empate não serve Instantes finais Quero a vitória No mano a mano Pra fazer Chega firme Certeiro do desarme Acaba o perigo Escanteio confirmado O jogo está empatado Atenção Final de jogo Professor inquieto Quer mais um atacante Não gosta do empate Vamos ver se ele consegue Fazer a diferença Que o técnico espera Cobrou na área Foi esperto Se antecipou bem E cortou Quero ver um gol Agora mata o jogo Tá tudo igual Vai lá Na segunda Trave Mas Tem goleiro Pra ficar com a bola Leu bem Se posicionou E cortou a bola E por aqui Teremos mais Dois minutos De acréscimo Chega bem na área E corta Chega bem na área E o árbitro encerra o segundo tempo Tudo igual Vamos para a prorrogação Se segura a segurança Chegou a hora Chegou a hora da onça Beber água Apito ao árbitro Começa a prorrogação Quero ver quem vai tomar a iniciativa Tenta proteger a bola Posição boa Pra cruzar Domina Toca Sem pressa Com paciência Trabalhando Pra desempatar O jogo Lançou No meio da área Foi bem Pra cortar o cruzamento Afasta o perigo Descem Ganham o campo Bola enfiada Pra correr Gol Vale a pena rever esse gol A enfiada de bola na área Foi perfeita E aí ele soltou uma bomba De lá mesmo Linda a finalização De meia distância Tá aí a reação Do técnico É claro Que ele tá irritado Com esse gol sofrido Vai ter que buscar O empate Agora Três a dois No placar A bola Volta a rolar Subiu uma placa Teremos mais um minutinho De acréscimo E acaba o primeiro Tempo da prorrogação Daqui a pouquinho Os últimos 15 minutos Segundo tempo Da prorrogação Apita o árbitro A bola rola Vamos nessa Agora tem que tirar fôlego Da onde já não tem mais Thiago Maia Boa bola Mandou por cima Um, dois Recebe e devolve Pega o goleiro Tá viva Tem espaço Pode vir o contra-ataque Enfiada perigosa Quero ver Chicotada De primeira Desviou Saiu É escanteio Seca a pressão Vem o escanteio Bola cruzada Na área Tentou A firula Pegou mal A bola vai pra fora Ô Caio Acho que ele abusou Um pouquinho Vilani O movimento mais simples Seria mais fácil De fazer E o técnico Tá ali agitado Na beira do gramado Não esconde a decepção Por essa bola Não ter entrado Seria o gol De empate Vilani Davi Luiz Pegou feio No carrinho Ele faz a falta Cartão amarelo Foi bem Pra não perder O controle do jogo O replay Tá mostrando Que o carrinho Foi faltoso Que o carrinho Finalização tranquila para o goleiro. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. A placa indica mais dois minutos. A pita o árbitro, o Flamengo faz da Gávea a capital da América. Flamengo campeão da Copa Libertadores. E agora o seu povo pede o mundo de novo. A América do Sul é do Mengão. Tua glória a lutar. Quanta alegria. Que abraço dos jogadores do Mengão, campeões da América. O momento para a eternidade e linda festa. Está aí o momento que todo mundo esperava. Que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E para a torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. Erga a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça. E fez de tudo para conquistar. Vibra demais com o título. Toda rapaziada pra foto, flashes e mais flashes, eles são os campeões da Copa. É o momento de descontração, de celebração, tem que festejar mesmo.